O vetor gradiente, você tem uma função aqui de duas variáveis, o vetor gradiente vai ser o vetor cujos componentes são as derivadas parciais de primeira ordem da função. Olha aqui a anotação dele, você pode usar letras iniciais de gradiente da função ou o símbolo, a anotação de gradiente. E o que seria matematicamente a expressão derivada parcial da função do ponto x em relação a x e aqui a derivada parcial em relação a y? Essas são derivadas parciais de primeira ordem. Simplificando a anotação, só botar drom f e drom x parcial em relação a x, drom f e drom y, que é parcial em relação a y. E se for mais variáveis, é só incorporando a derivada parcial. O vetor gradiente geometricamente falando, e a gente vai mostrar no GeoGebra, é um vetor aplicado no determinado ponto que nós estamos estudando, para a dada paralelo da origem para esse ponto. Vamos ver aqui esse exemplo bem simples. É um paraboloide, tá? A gente vai mostrar no final a figura e no GeoGebra. Qual é o vetor gradiente no ponto 1 em 3? Eu tenho que achar as derivadas parciais em x e em y. Em x, y é constante, só derivo x aqui, ó. 2x. Em y, a derivada parcial x é constante, só vou derivar em y. y² é 2y, dividido por 2y. Então, o meu vetor gradiente é determinado pela expressão 2xy. o ponto que nós vamos analisar é 1 em 3, então, é o vetor gradiente do ponto 1 em x, 3 em y. Então, a gente vai analisar na superfície do plano x, y. Então, 1 vezes 2, nós temos o ponto 2, o vetor gradiente 2, de coordenadas 2, aqui é y igual a 3. Não altera, né? Repetindo, x, 2 vezes 1, 2, com y é a própria 3. Então, o vetor gradiente ficou igual a 2 e 3. Mostrando aqui o gráfico, você tem o paraboloide, e aqui no ponto 1 e 3, esse é o ponto, você traça o vetor gradiente, que no caso aqui tem a intensidade 2 e 3. Vamos ver no GeoGebra como é que fica esse vetor gradiente, ok? Pessoal, aqui temos o GeoGebra para construir o paraboloide e o nosso vetor gradiente. Foi construído aqui também, está aqui ele no plano x, y e aqui ele na direção também relativa a x, y. O nosso ponto, nós fizemos as derivadas parciais, né? O nosso ponto é a em 1 e 3, né? Aqui olhando de cima. Então, nessa direção, nossas derivadas parciais indicaram aqui que o vetor gradiente segue essa direção em relação a x e y. Ok, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Obrigado.